...de celulares, porque pro planeta futebol, o que que tem, Isabel Guimarães? Presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, já está com a gente ao vivo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Alterosa. É um prazer estar aí falando com vocês, dessa bancada, é tão alegre, que todo dia nos traz tanta diversão e, claro, futebol, humor e, em boa tarde especial, claro, a nossa massa atleticana. Presidente, eu já vou até emendar uma pergunta para o senhor, para essa massa atleticana que está preocupada com a situação do Tardelli. Tem alguma atualização? Ele já passou pelo procedimento cirúrgico? Eu comecei agora, de manhã cedo, com o Otaviano, não consegui falar com o Rodrigo, que está lá também, né? Mas vai ser uma cirurgia um pouco complexa. A informação que eles me deram é que o Tardelli teve uma lesão realmente importante, na fíbula, né? Que é um daqueles ossos mais fininho que tem aqui na região da canela, né? Mais do lado direito. Teve também rompimento do ligamento, lá na parte de baixo, do pé, né? E que também houve um comprometimento de uma parte de cartilagem, que é uma parte complicada, porque cartilagem, ela tem, assim, uma dificuldade maior de se recuperar. Na verdade, ela tem que ser ali tratada de uma maneira muito bem planejada, né? Nós temos um excelente médico, que é o Otaviano, especializado nessa parte de pés, né? Eu posso dizer isso, porque vocês devem se lembrar, eu tive um rompimento de dentro de Aquiles num jogo, né? Atlético e Ceará. Foi ele que me operou também, e hoje eu corro normalmente, faço tudo. Então, infelizmente, foi uma lesão grave, e o prazo de previsão de retorno do Tardelli aos gravados, para a nossa tristeza, é de algo em torno de seis meses. Vale dizer, esse ano o Tardelli não volta a jogar, somente no início do ano que vem. A gente conta que ele consiga se recuperar para os jogos finais do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em janeiro e fevereiro.